Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um bolo verdinho de limão com mousse, com cobertura de mousse de limão Gente, olha que bolo lindo, bolo de limão verdinho com mousse de limão Gente, pensa numa delícia, é esse bolo verdinho de limão, cobertura com mousse de limão É simples, é fácil, é rápido e é delicioso Vamos para a receita do nosso bolo verdinho de limão com cobertura de limão Com mousse de limão, né? Cobertura de limão Vamos para a receita? Gente, se você gostar, não se esqueça, já deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, tá? Então, vamos para a receita? Então vamos para o nosso bolo de limão verdinho Gente, a minha forma está untada e enfarinhada O que eu vou usar para esse bolo de limão? Vou usar três ovos inteiros, tá? Meia xícara de óleo Uma xícara de 240 ml de açúcar E vou bater isso aqui agora, até virar um creminho, tá? Quer bater na batedeira? Pode bater A hora que virar um creminho, a gente vai acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Ó, já bati um creminho, tá vendo? Agora eu vou acrescentar, ó, verdinho, porque eu vou usar a gelatina de limão Então é o nosso bolo verdinho de limão Ó, gelatina Agora eu vou misturar aqui, ó, tá? Vou misturar aqui, ó, por uns três minutinhos Se vocês, ó, mexe até dissolver a gelatina, tá vendo? Ó, já dissolveu, eu fiquei mexendo assim, ó Ó, dissolveu a gelatina Se vocês quiserem mais verde, vocês podem usar corante, tá? Alimentício Aqui eu tenho, ó Duas xícaras e meia de farinha de trigo A minha xícara é de 240 ml Tem duas xícaras e meia, tá? Aqui eu tenho 60 ml de suco de limão Que é um, eu usei um limão médio, tá? Esse bolo aqui, eu vou fazer uma cobertura nele, tá? Aqui eu tenho 200 ml de leite, mas eu vou colocar só metade Vou colocar 100 ml, tá? Ó, deixei 100 ml E vou misturar isso aqui, ó No final eu vou acrescentar o fermento, tá bom? Que é uma colher de sopa de fermento Tá gostando da receita? Eu aproveito, já se inscreva no canal Se não for inscrito Deixe seu joinha, tá? Que é muito importante pro canal Seu joinha, gente Seu comentário também é importantíssimo pro canal Deixa nos comentários, deixa o comentário aí Se você gostou, se você não gostou Deixa no comentário, tá? Olha que lindo que fica essa massa, ó E sem batedeira e sem liquidificador, né? Na mão, rapidinho a gente faz, ó Ó, tá vendo? Olha que linda Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento Gente, quando essa tampinha estiver cheinha É uma colher de sopa Quando estiver na metade É uma colher de sobremesa, tá? Eu tô usando uma de sopa Esse bolo é muito fácil de fazer, gente É muito rapidinho de fazer Ó, na mão Sem sujar a batedeira Sem sujar o liquidificador, né? Agora eu só vou mexer isso aqui Eu vou pegar uma colher ali Ó Mas mexeu O fermento Ó Olha que linda a massa A cor dela, ó Tá lisinha, tá vendo? Eu fiz na mão, gente A massa que tá lisinha, ó Não tem nenhum gruminho de farinha Ó Agora eu vou pegar a colher ali Fica a colher e a gente raspa tudo, né, gente? Vamos pôr na nossa forma Aí tem gente que vai perguntar Bete, eu quero fazer esse bolo Mas eu não quero fazer de limão Posso usar uma outra gelatina? Pode Só que aí não é bolo de limão, né? Mas pode usar Gente, eu já pré-aqueci meu forno Meu forno tá a 190 Vou colocar esse bolo aqui, ó Por uns 35 a 40 minutos Tá? Ó, só vou dar uma pausa aqui Que eu vou raspar Ó, tá vendo? Agora eu vou levar pro forno A 190 Por 35 a 40 minutos, tá bom? Cada um conhece o seu forno Passou 35 minutos Enfio o palitinho Saiu limpo e tá pronto Uma dica pra vocês Não abram o forno antes de 30 minutos Pra não correr o risco do seu bolo murchar Tá bom? Ó Tá vendo? Gente, no meu forno ficou 35 minutos Já ficou assim, ó Mas é de 35 a 40 minutos Ficou douradinho assim? Tá pronto, tá? Ó Nosso bolo Não sei se eu coloco esse lado Porque eu vou colocar, gente Um pouco de Leite condensado aqui por cima Vou fazer uma mousse de limão Com leite condensado e limão E vou jogar aqui por cima Olha que fofinho, gente, ó Fofinho Se vocês quiserem comer assim, ó Um cafezinho Nossa, uma delícia Mas eu vou jogar aqui uma mousse de limão, tá? Deixa eu pegar ali o leite condensado e limão Gente, vou fazer uma cobertura Com leite condensado e limão, tá? Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado E aqui eu tenho 100ml de limão, gente Tá? Só vou mexer isso aqui Ó, nem precisa de fogo nada, tá? É só ir mexendo assim, ó Ele já fica assim, ó Ó que delícia Se eu pôr na geladeira Fica bem durinho, gente Uma mousse mesmo, viu? Mas eu não quero que ele vá ficar durinho aqui Porque eu vou pôr em cima do bolo Mas se eu pôr na geladeira Vai ficar uma mousse de De limão Deliciosa, hein? Ó Esse aqui é o recheio que eu faço a torta de limão, gente Esse é o recheio Ó, só vou colocando aqui, tá bom? Ó Vou deixar um pouco Quando a gente cortar o bolo Colocar em cima Olha como que ficou, gente Agora o que eu vou fazer? Eu vou ralar Raspinha de limão Se você quiser pôr raspinha na massa também Pode pôr, mas vou pôr aqui em cima agora raspinha Gente, precisei trocar de avental Porque eu acabei sujando de leite De mousse E o avental preto Por isso que eu troquei Ó Eu só raspei a laranja por cima A laranja não O limão por cima, tá? Agora eu vou cortar pra vocês verem como que ficou O nosso bolo Nosso bolo verdinho De limão Com mousse Cobertura mousse de limão Gente, ó Olha isso, ó Ó Verdinho, tá vendo como que ficou? E a gelatina dissolveu legal Bem Por isso tem que mexer bem Pra dissolver a gelatina, tá bom? Agora eu vou deitar ele aqui, ó Ó Vou cortar assim Ó, olha que fofinho E fofinho, hein? Detalhe, hein? Fofinho, ó Fofo, fofo, fofo Ó, tá vendo a mousse que eu falei? Ó, eu não coloquei na geladeira Ela já tá firmando, ó Essa é uma mousse De dois ingredientes, gente De limão E leite condensado É fácil de fazer, né? Olha, gente Que delícia, ó Vocês aceitam um pedacinho? Quem que gosta aí De bolo de limão Com mousse de limão Ó Olha que delícia Bom, gente Então essa foi a nossa receita de hoje O nosso bolo fofinho Verdinho de limão Com mousse de limão Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Deixe seu joinha Tá bom? E essa foi a nossa receita de hoje Nosso bolo Verdinho de limão Com mousse de limão Muito obrigado Deixe seu comentário, tá? Eu quero saber se vocês gostaram ou não Foi a nossa receita de hoje Olha que coisa mais linda Muito obrigado, gente Muito obrigado Deixe o comentário Muito obrigado